Eu sou em guerra, mas não tenho o que cantar Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar Mas não é destino, vou até o fim, daqui a pouco eu sei o que vai Só um ser humano, cheio de defeito, mas Deus é perfeito e vai nascer Tem o meu conflito, Jesus me acerto, mas alguma promessa não vai parar Deus vai me sustentar Quem me recortando não entende a dor Na terra que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu posso é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso que sempre eu tô bem Mas mesmo aqui eu vou acreditar Que o meu rosto não significa nada perto do que Deus vai Só um ser humano, cheio de defeito, mas Deus é perfeito e vai nascer Tem o meu conflito, Deus me acerto, mas a alma promessa não vai parar Deus vai me sustentar Quem me recortando não entende a dor Na terra que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu posso é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso que sempre eu tô bem Mas mesmo aqui eu vou acreditar Que o meu rosto não significa nada Mas isso que Deus fará Que o meu rosto não significa nada Que o meu rosto não gosta Há. Tchau. Tchau. Que é como o meu Deus Não, não há Ele já sabe tudo o que eu pedido Se eu precisar falar Que é como o meu Deus Não, não há Ele quer mentir É porque já disse que eu consegui Que é como o meu Deus Não, não há Ele já sabe tudo o que eu pedido Se eu precisar falar Que é como o meu Deus Não, não há Ele quer mentir É porque já disse que eu consegui Que é como o meu Deus Não, não há Ele quer mentir Que é como o meu Deus Que é como o meu Deus Não há Ele quer mentir Não há Ele quer mentir Que é como o meu Deus 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 Bora!